E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, mais uma tarefa da semana 9 específica que eu vim trazer pra vocês. Eu queria pedir o apoio na loja de itens, se esse vídeo te ajudar, se você puder me apoiar, eu fico muito grato, tá? Se você me apoiar, escreve no comentário, se puder também deixa o like pra esse vídeo se recomendar. Vamos para a tarefa, é a tarefa da semana 9, eu acho que é a última tarefinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza? É essa tarefa aqui, abre o baú com duas trancas, eu vou mostrar pra vocês um local que tá os baús aí e vou explicar pra vocês como você vai fazer esse desafio, tá? Você abrindo uma vez, você já completa a missão. Então pra você abrir aí um baú de duas trancas, eu vou mostrar pra vocês um local que sempre tem baús aqui, tá? Aqui neste posto de gasolina, nessa região, sempre tem os baús, são aqueles baús que você utiliza a chave pra abrir, tá? Você vai precisar encontrar um baú que tem duas trancas e também encontrar duas chaves. Eu sei que a chave dropa em baús no chão, os otimizadores também, tem como você pegar em otimizadores pra você fazer esse desafio. Aqui neste posto de gasolina, fica aqui nessa região, deixa eu ver se ele tá aqui, aqui ó, fica aqui os baús com tranca, beleza? Se eu catar uma arma, sempre vem um cidadão aqui me atrapalhar, aqui estão eles, tá? Aqui só tem baús de uma tranca, tá? Eu acho que é exótica, que é o baú de duas trancas. Então você vai ter que encontrar chaves e a chave mesmo, ela mostra onde tá os baús, tá? Então você vai ter que ir num baú que tem duas trancas pra você fazer esse desafio, beleza? Então é só você encontrar a chave que ela já vai mostrar pra vocês os locais que tem. Só que você vai ter que abrir um baú desses que tem duas trancas. Aqui não tem nenhum nessa opção aqui nesse local, sempre eles estão aqui. E você encontrando aí, você já vai vendo onde que tem e você já faz o desafio. Tchau.